Música Tenho que juntar assim as duas, depois assim e soprar. É um sentimento especial, assim como cada jogo que eu faço é um sentimento especial e é um sonho concretizado. Chegar a uma marca que poucos conseguem é concretizado um sonho. Música Eu acho que demorou algumas horas e até alguns dias a assimilar tudo o que aconteceu na minha estreia. O meu foco estava só em estrear-me e em aproveitar a oportunidade ao máximo. Nunca pensei em marcar sequer um golo nos primeiros cinco minutos, quanto mais marcar dois. Música Foi um jogo que eu estava na expectativa. Para mim foi especial, eu estava com a ansiedade e com o nervosismo no máximo. Eu só queria jogar, só me queria estrear e tive a oportunidade de entrar nesse jogo e foi especial. Música Vou tentar marcar um golo, foi unicamente o que me passou pela cabeça. Poderia ter sido melhor, o meu jogo número 100, mas não deixa de ser especial, ser um jogo de Champions League, numa Champions League em que nós fizemos uma campanha muito boa, uma das melhores equipas, como deu para ver no percurso, e acho que melhor só se tivéssemos passado às meias finais. Música Está a ser especial, estou a contribuir para o sucesso da equipa, estamos numa boa posição para o nosso objetivo, o principal objetivo, e espero continuar a ajudar ao máximo. Música Um golo é sempre um golo, seja no campeonato ou seja na Champions, porque o nosso objetivo é sempre ganhar. Claro que muitas vezes o ambiente de Champions acaba por ser diferente, mas o impacto é o mesmo, um golo é um golo, vale sempre o mesmo. Música Música É um motivo de orgulho, demonstra toda a qualidade da nossa equipa, do nosso ataque, da campanha que fizemos, e acho que isso vai ficar marcado sempre. Música Tenho que juntar assim as duas, depois assim, e superar. Música Para nós não faz muita diferença quem vai ser o melhor marcador ou quem faz golo, o que interessa é nós marcarmos, a equipa marcar e ganharmos os jogos. Música E acho que é muito bom, é uma marca especial, como já tinha dito, e espero que venha mais sem jogos. Música O mesmo Gonçalo desde o primeiro dia da época, desde o primeiro jogo que nós fizemos no Estádio da Luz, e tem sido o mesmo Gonçalo a época toda, e vou continuar sempre no meu máximo para tentar ajudar. Música Vamos dar o nosso melhor em busca dos três pontos, vamos utilizar a nossa união e atacar o jogo da melhor forma possível. Música 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 Música